Fala aí galera, beleza? Estamos aqui ó Eu não sabia que pra descer do moinho de lá de cima o certo é descer de costas Tava descendo de frente, olha que coisa interessante Eu não sabia desse detalhe aí, tá vendo? É vivendo e aprendendo Então, quando vocês vierem visitar o moinho, não façam que nem eu Já comecei a fazer errado, já perguntei pro especialista ali no assunto Ele falou que o certo é de frente, de frente com a escada Eu não sabia desse detalhe, beleza? Qualquer novidade, liga a câmera aí, falou!